Hoje nossa TV Web vai conversar com o maior empresário aqui de Juara, um jovem empresário que começou há pouco tempo e vem produzindo muito. A sua empresa vem crescendo, que é o Joane Paulo da Mota, Paulinha da Jumaza, aqui hoje representando a Macei Ferguson. Para falar para a gente, como é que foi o ano de 2013, Paulo? É um ano que começou com expectativa relativamente alta e ao longo do ano ela foi se concretizando. Então foi um ano bastante produtivo, a gente viu o crescimento da região encorpar, nós tivemos um bom ano também com uma participação bastante expressiva no mercado. Enfim, essa mudança que está acontecendo na economia da região tem beneficiado bastante, principalmente o nosso segmento e a expectativa para 2014 acaba sendo maior ainda. O que que vendeu de máquinas? Você tem mais ou menos um balanço esse ano aqui? Ah, foi um número bastante expressivo, alguma coisa em torno de uns 350 tratores, umas outras 40 coletadeiras e um número bastante expressivo de implementos. E como o mercado é bastante crescente, ele está sendo criado, é um mercado novo que está nascendo aqui na região, a gente atua aqui também fora em outras cidades, está acontecendo isso também nas outras cidades, a ideia e também a visão é de que no ano que vem isso também volte a acontecer. Esse ano a Jumasa não expandiu em termos de loja? Não, a gente está muito consciente que quando começa a entregar um volume grande de máquinas deles, a responsabilidade cresce muito. Então cada máquina entregue, a gente não entrega a máquina, entrega o benefício para o cliente que ele tem que produzir. Então nós estamos entregando para ele, vamos dizer assim, uma expectativa de angariar riqueza, do sujeito angariar renda e aí isso requer muito mais investimentos. Então nós estamos preferindo consolidar a nossa turma em treinamento, em estrutura, em carros para poder atender na hora rápida, mais mecânico, aumentando o quadro de colaboradores e para o ano de 2014 que a gente deve fazer alguma expansão. E essa mão de obra é muito difícil na região? Isso é fato, não tem como negar isso e o grande desafio é vencer isso daí. Nós estamos assim, aplicando muito dinheiro em treinamento, em capacitação, quem fizer isso, isso também é um mandamento que tem sido seguido pelos grandes líderes aí, a gente está seguindo essa linha e eu acredito que vamos dar certo. Qual que é o salário de um operador de uma máquina como essa que está aqui atrás de você? Tranquilamente chega nos 5 mil reais. Quer dizer, ganha talvez até perto do que uma pessoa que tenha curso universitário. É, uma coisa, é quase uma universidade também para poder o indivíduo operar um trator desse tipo. Porque o quanto que ele produz, o quanto que ele entrega de benefício para o dono e para a atividade é tão grande quanto um enfermeiro, quanto um contador, quanto um advogado. Em relação a 2012, a diferença foi muito grande em termos de venda? Foi, foi um número bastante expressivo, a gente cresceu em alguma coisa em torno de uns 20%, é bastante grande para um país que está crescendo 2%, né? Então isso prova o quanto a nossa região está crescendo. Tem notícias aí de que os índices de crescimento da região de Joara, de Porto, de Itabaporã, está crescendo mais de 10% ao ano, uma coisa assim 5 vezes mais do que o país está crescendo. Então a gente está num recanto bastante promissor. E é claro que a agricultura trouxe isso. A agricultura, a própria mudança de visão do pecuarista, que hoje está muito mais tecnificado, entendendo que precisa otimizar muito mais as áreas. E a agricultura, não tenho dúvida, ela incrementa muito, até porque ela dá um retorno muito rápido. A valorização que teve nas terras, a sensação de segurança que o dono de terra tem hoje, e isso está transferindo na cidade, porque ele acaba entendendo que a partir que o ativo dele tem liquidez, ele fica mais ousado, ele investe com mais segurança. A disponibilidade de crédito também ajudou bastante. A gente nota aí que os bancos têm irrigado a região com dinheiro barato. Isso também anima o produtor, anima o empresário a investir daqui para frente. Você fazia uma perspectiva muito otimista, enquanto a gente conversava aqui, para os próximos 10 anos. Como é que é essa análise? Então, a gente imagina que em 10 anos o Juara vai ter um termo de lavoura, alguma coisa aí acima de uns 300, 350 mil hectares de lavoura, que isso é um, vamos dizer assim, é quase uma cidade de sorriso inteira, numa região aqui que era zero. Eles levaram lá 30 anos para chegar nisso, nós vamos chegar em 10. Imagina quanto isso vai distribuir de renda, é uma coisa assim que precisa de calculadora para fazer a conta. Quanto isso vai valorizar terreno, quanto vai fazer crescer a cidade. Em 10 anos pode acrescentar tranquilo mais ou menos umas 20 mil pessoas a mais na cidade. Isso é um novo mercado que cria para supermercado, para posto, para loja de roupa, enfim, para escola, para oficinas. Então, a riqueza vem e começa a ser distribuída com mais facilidade. Com isso, a estrutura da cidade deve crescer, deve melhorar. A cidade chegou até aqui num patamar bastante bom de conforto, mas agora já começa a ficar fazendo falta. As próximas administrações deverão focar nisso, à medida que isso vai gerando renda. A gente nota nas cidades que tem uma distribuição de renda boa, uma geração de renda boa. A cidade está construindo, está sendo construída com muita estrutura, uma estrutura que é para durar muitos anos. E aqui também vai ter também essa visão de fazer para durar muitos anos. De 2012 para 2013, você já tinha se preparado para esse crescimento e como é que se prepara para 2014? Não, a gente nos surpreendeu desde 2011 para 2012, foi um crescimento absurdo. Esse foi o grande salto e 2012 a gente previu, está acontecendo o que a gente tinha orçado, tinha planejado. No entanto, o preparo disso, nós estamos correndo atrás sempre da estrutura. Então, a estrutura requer ser muito maior do que está sendo hoje. Esse é o grande desafio, é aplicar em estrutura, aplicar em gente, aplicar em capacitação. E para 2014, esse é o nosso grande objetivo, continuar aplicando, investindo em pessoas, investindo em estrutura para poder entregar com qualidade isso que a gente está vendendo. Vender é o menor dos problemas, o problema é fazer isso funcionar. Você tem também um investimento em armazenamento de grão e secagem, né? É, a gente tem parceria com o grupo LACOVMX e o armazém era nosso desde 2004, com outros parceiros. A gente ficou sozinho com ele agora nesse ano e agora nós estamos fazendo uma parceria para crescer o negócio. Esse também será um segmento que crescerá muito aqui, até que para poder armazenar e receber e criar logística para toda essa safra que vai ser produzida daqui para frente, esse é um elemento fundamental. Sem isso daí também não tem sucesso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto